Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo um pouco polêmico. Eu me mantive calada até agora, mas antes de começar já, né? Já se inscreve aí se você não é inscrito, mete o dedo no like para ficar sabendo de tudo, aperta o sininho. Eu sou o Beber Real aqui no YouTube, mas eu já vou direto ao assunto, porque eu estou engasgada. Eu fiquei calada só observando esses um mês e pouco, observando, observando toda essa polêmica aí da Maia Massafera, toda essa confusão de aparecer, já transformar, enfim, como diz a minha best friend. Mas hoje eu resolvi falar. Hoje eu resolvi falar porque eu sou muito cobrada por um monte de coisa. Ah, porque você é trans fake, porque você não tem lugar de falar, porque você é CDzinha, porque você é um macho de peruca, e biriri barará, e isso e aquilo, porque não sei o quê. Quando você vai numa casa de pegação que tem trans, elas te olham torto. Todo esse movimento que vocês já estão cansados de saber. não fui na parada trans, porque fui convidada até para o carro, não fui. Não fui no... Nenhum movimento desse que teve sobre trans para não causar polêmica, porque sempre que tem uma pessoa que está montada, que não anda o dia inteiro, caracterizada de mulher, eles falam que é trans fake, que é aquela velha história. O crossdressing é sempre tirado como palhaço, como umas bichas fantasiadas, horrores de coisas que eu já ouvi ao longo desses vinte e poucos anos. Então vamos falar de Maia Massafera. Não estou falando que Maia Massafera é uma crossdressing, pelo amor de Deus. Maia Massafera é uma mulher trans que se descobriu aos 43 anos, no auge da sua branquitude, das suas portas abertas, de tudo que ela tem, do sobrenome, da grana, de todas as facilidades que ela tem para se transformar, para transicionar, porque a gente sabe que não é assim que acontece. Eu tenho amigas trans que estão aí na transexualidade desde os 14 anos e ainda estão sem peito, não fizeram rinoplastia, estão fazendo o seu laser, porque é tudo muito caro. Claro que para Maia foi tudo muito mais fácil, porque Maia tem grana, tem nome, tem acessibilidade, tem... Como é que a gente fala mesmo? Tem todas as vantagens de uma pessoa branca, rica, famosa. Eis que ontem teve o Miss Trans aqui em São Paulo. Acho que 30 anos do Miss Trans, foi no Teatro Municipal, uma coisa inédita, um evento que nunca aconteceu, porque sempre foi negado para esse público LGBT, que é a pena, mas principalmente para as trans, esse lugar, que era o Teatro Municipal, que já foi palco de grandes espetáculos. A despeito da minha vizinha querida, da Márcia, que é a primeira bailarina trans do Teatro Municipal de São Paulo, a Márcia Dalin, que fez uma cirurgia de coração, agora ela mora na minha rua. A despeito da Márcia, que teve essa entrada no teatro, qualquer outra transexual que tentou chegar perto da porta do teatro sempre foi marginalizada. Léo Aquila foi lá, lutou, 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 conseguiu trazer esse evento maravilhoso para a comunidade trans dentro do Teatro Municipal, que é um lugar maravilhoso para quem já esteve aqui em São Paulo e teve a oportunidade de conhecer o teatro, mesmo por fora. Eu já conheço por dentro, eu fui a alguns espetáculos de orquestras, porque o menino que mora comigo, ele adora música clássica, eu fui a alguns, eu também gosto de alguma coisa, fui a alguns musicais, o Teatro Municipal de São Paulo é deslumbrante, tão deslumbrante quanto o do Rio. Eu acho que o Teatro de São Paulo é mais bonito que o do Rio. Se bem que o do Rio eu não entrei, eu entrei num velório, por acaso estava passando na frente, estava um velão do Chico Anísio na época, eu entrei na antessala de onde velaram o Chico Anísio. Mas vamos voltar ao Teatro Municipal e ao Miss Trans, que foi ontem. Hoje, se eu não me engano, é dia 11, e ontem foi dia 10, segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira. Como não era se desesperar, de se esperar, Maia Massa Fera estava nesse evento, eu acho que foi o primeiro grande evento do público T que a Maia frequentou, foi, apareceu. Até então eu vi ela em boate com Cariuxa, vi ela em boate com as amigas, teve a polêmica da capa Vogue, teve a polêmica que ela falou que não queria ser considerada trans, eu li isso naquele puxadinho do Twitter, do Twitter não, do Instagram que eu esqueci o nome, que eu fiz aquele negócio, de vez em quando eu leio. Como se fosse o X, mas é um puxadinho do Instagram, quase ninguém migrou para lá, mas eu tenho aquilo, eu gosto. Porque ela tinha feito a Pepequinha e ela não queria ser considerada trans. Isso eu li lá, gente, eu não sei se é verdade, eu vi até um corte da Roberta Close, no podcast do Sérgio Malão também, falando que não sei, o que é trans? Ela falou, o que é trans? É trans o quê? É transformação? Eu não gosto desses rótulos. Para mim, todo mundo é ser humano. Achei que ela meio que deu uma, sabe? Quis dizer que ela não era trans ali, sabe? Viveu a vida inteira como travesti dos anos 80, que dançava no Galagueiro, eu fui a dois, no Scala Hill, nu, em cima de mesa, toda sexualizada, agora vem fazer a santa, não sabe nem o que é trans. Na cabeça dela era uma mulher cis, mas enfim, não é sobre a Roberta. Vamos falar sobre a Roberta em outro vídeo e fiquei muito triste com a dona Roberta Close no podcast do Sérgio Malandro. Pensa que não, como dizia uma ex-patroa minha, de um salão que eu trabalhei, teve o Miss Trans, foram coroadas três, a Miss São Paulo, a Miss Amapá. Eu não lembro a terceira, se foi Miss Piauí, primeiro, segundo e terceiro lugar, teve a Musa Trans, aí teve uma faixa também para a Léo Áquila, como colaboradora, que eu não sei qual foi a faixa que a Léo Áquila recebeu. E Maia Massafera Pasme, meus amores, recebeu o título de Rainha Trans do Brasil. Mas essa Massafera que caiu ontem de paraquedas na comunidade de vocês, aí meninas T, que jogam na cara da gente, que a gente é fake, que a gente é uma fantasia, que a gente é palhaço de peruca, aí vem uma pessoa que passou 42 anos, é um direito dela, dentro da bolha cis, normativa, arrumadinha, milionária, arrumadinho na época, milionário, tendo todas as passabilidades e possibilidades que o mundo dava para ela na época. Aí ela falou, agora eu não cansei, agora eu vou ser mulher. Aí sumiu, sumiu 9, 9 meses, 8 meses, voltou sem pomo de andão, com o rosto transformado, com perucas do Carlos Silveira, desbombou aquele corpo todo, voltou uma gérrie, uma francesa, de pepeca, fez a operação de voz até hoje, é taxada de mudinha, porque ninguém nem ouviu a voz dela. Aí no primeiro evento, no primeiro grande evento no triatlo municipal, ela recebe a coroa de rainha trans. Rainha trans de quem? Das que estavam lá, porque eu vi um monte de mulher trans que está aí, ó, no Instagram gritando aos quatro ventos e não aceitou. Eu também não concordo, sabe? A mulher não deu uma entrevista, você não ouviu a voz dela em lugar nenhum, ela só aparece fazendo carinhas de bocas com o seu Yves Soloran, com o seu Dior, sabe? Por que ela é rainha trans? Porque ela teve grana e ficou 9 meses escondida e voltou totalmente transformada, e todas as outras que estão aí há anos tomando seus hormônios, botando seus adesivos de hormônio, guardando dinheiro para fazer seu nariz, morrendo em mesa de cirurgia de açougueiros que tem aqui em São Paulo, que eu não vou citar nomes para colocar peitos e tendo inflamação, a despeito de uma conhecida nossa também, que tem um monte de problema no seio. Ela não, ela vai na melhor clínica, ela gasta uma puta de uma grana, ela faz o melhor nariz, ela faz o melhor rosto, ela faz o melhor peito e passa na frente de todo mundo. Vocês acharam isso legal, minhas amigas trans que tantos nos julgam? Vocês acharam o justo elas chegar hoje, entrar no bonde, sentar na janela e se abanando e rir da cara de vocês? Eu não achei, mas eu também não tenho lugar de falar, porque eu não sou uma mulher trans, eu sou um homem de peruca, eu sou uma fantasia, eu sou uma palhaçada, como vocês cansam de falar nos podcasts por aí, nos vídeos por aí, como se falam na cara da gente na balada, às vezes você está conversando com uma, com outra, com duas, uma sempre solta, ah, eu ganho de peruca, não sei o que, solta numa boa, no meio da conversa com a gente, sabendo que tem uma cross-dressing ali, sempre escuto isso. Agora eu não fico mais quieta não, antes eu escutava, engolia, fazia kátia, cega, agora eu falo mesmo, quando alguma vem falar não sei o que, não sei o que, eu detono. Eu não achei correto, eu não tenho nada contra a Maia, muito pelo contrário, eu gostava muito daquele hotel, uma safera que ela tinha, quando ela era menina, que ela recebia as pessoas, que ela fazia todo aquele prikiproko, mas recebeu o título de rainha trans, no primeiro grande evento no Teatro Municipal, eu acho que é desmerecer toda a história de todas as outras, sabe, que estão aí na luta há muito tempo, tem muita mulher trans aí na mídia, na mídia da internet, na mídia da TV, na mídia da política, que poderia ter recebido esse título de rainha trans, que poderia ter sido convidada para estar num daqueles mezaninos, que poderia ter sido paparicada, não. Mas como a dona Maia Massafera é uma pessoa que vende, que virou um boom, que está todo mundo querendo ouvir a voz, que está todo mundo querendo se entrevistar, que, sabe, as pessoas vão lá e bajuram, puxam o saco, porque tem dinheiro, porque tem engajamento, porque tem like, porque atrás do nome dela vem uma série de marca, uma série de coisa, sabe. Eu vi aquela babação de ovo de um monte de gente, quando apareceu a primeira foto, até de amigas minhas, sabe, que viviam me julgando, amigas trans, vamos lá, que viviam me julgando, que falavam por trás da questão do crossdressing, estavam lá, ai, maravilhosa, linda, esplendorosa, não sei o quê. É uma babação de ovo, é muito bom ter dinheiro, né. Quando você tem dinheiro nesse país, você consegue tudo. Você consegue passabilidade, aceitabilidade, credibilidade, tudo você consegue. Se fosse uma menina trans, que vive na Maral Gurgel, na Indianópolis, Indianápolis? Indianópolis, na rua, ou na industrial, ou lá naquela rua de Osasco, na rua da pica que fala, ninguém quer chegar perto, ninguém quer amizade, ninguém abre porta, as pessoas fazem cara filha, eu sei, eu moro aqui do lado do flat de São Paulo, moro um monte de mulher trans ali, um monte, um monte, não é uma nem duas, é povoado. Elas descem de manhã, ou no meio da tarde, para ir na padaria de óculos de sol, todas de boné, todas no truque, para não ser gongadas, para não ser xingadas, para não ser debochadas, mas aí vem a Dora Massafera, do alto da sua riqueza, e da sua influência, e ganha a coroa de vocês, que bonitinho, né? Eu não sei se eu acho engraçado, ou se eu acho triste. Era isso, meus amores, eu fiquei, eu como crossdress, que dou a cara a tapa há muito tempo, por aí, montadinha, eu como crossdress fiquei indignado, imagina as mulheres trans, que estão aí no rolê, e conheço várias, as que devem estar indignadas, mas vão engolir esse sapo, muito bonitinho, porque não vão dar a cara a tapa aqui, para comprar a briga, porque de repente, querem estar perto desse hype também, sabe? Aparecer nesse hype, em algum momento, estar com a pessoa. Meus amores, o vídeo foi esse, falei pelos cotovelo, eu me montei rápido, para fazer esse vídeo, eu nem ia fazer, não ia ter vídeo na quarta-feira, porque eu trabalhei igual maluco, estou aqui montando um cabelo, para uma amiga minha, deixa eu mostrar para vocês, inclusive, passei o dia montando, ai, peraí, passei o dia montando o cabelo dela, ai, peraí, e aí, tomei um banho rápido, e falei, vou lá falar com elas, olha isso aqui, gente, mudando de assunto, olha essa pilha que eu montei, costurei toda a mão, tela a tela, aqui por dentro, toda a mão, na agulha, a mão, tem 70 centímetros de cabelo aqui, amanhã, eu vou fazer o babyliss, e a frente dela, é toda repicada aqui, ficou belíssima, eu até ia vir com ela hoje, mas olha como eu mudei de assunto, então, passei o dia mexendo com isso, estou na maior correria, preciso entregar esse cabelo amanhã, castiado, vou fazer o babyliss hoje, mas eu falei, ai, eu não ia gravar nada, falei, mas eu vou gravar o vídeo, desculpem, se tem aqui, algum admirador da Maia, eu também sou, né, da trajetória de vida anterior, e de tudo, e agora também, acredito que tenha sido muito difícil, todo esse processo, mas rainha trans, não, temos outras, grandes rainhas aí, que merecíamos ser lembradas, beijo, fiquem com Deus, curte, compartilha, comenta, faz esse vídeo bombar, né, porque eu acho que é um vídeo, que merece ser visto, e é isso, meus amores, boa quarta-feira, para vocês, agora a Rainha Cross, vai tomar um banho, tirar essa palhaçada, beijo,